Não é nossa culpa, nascemos já com a pensão Mas isso não é desculpa, pela distribuição Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a escola, nós damos sempre esse will? Que aquele abençoado poderia ter sido você Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus Eu posso, fingir a seu carro Te pedir trocado E graça seu sapato Eu posso, fingir a seu carro Te pedir trocado E graça seu sapato Eu posso, fingir a sua fração Nasceu, como uma desculpa Nasceu, é nossa culpa Nasceu, já com a pensão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Onde é que está por aí? Onde é que está? Cadê sua abração? Até quando será? Me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando será? Até me ajoelhar Esperando a ajuda do Divino Deus